O Pó de Doutor desta semana vai falar sobre o trabalho do Asilo de Chimite. A Larissa Cruz tem as informações. E para falar sobre o trabalho realizado no Asilo de Chimite, a entrevistada do Pó de Doutor é a psicóloga da instituição. Marília, como que é o trabalho do Asilo? Quem faz parte desse trabalho? Olá, o Asilo é uma instituição filantrópica de atendimento dos idosos. Hoje a gente tem um convênio com a Prefeitura de Rio Preto, que mantém uma parte dos nossos custos, mas a grande maior parte do nosso custo vem de doações. E hoje, quantos idosos são atendidos lá e qual a capacidade? Nós temos a capacidade para 84 idosos, atualmente estamos atendendo 70, e essas vagas vêm sendo preenchidas ao longo da demanda. E é importante que o Asilo tenha visibilidade, que as pessoas conheçam o trabalho, para ver também quais são as necessidades. Exatamente, como eu falei, parte do nosso custo vem desse convênio, e a outra parte vem de doações. Então, a visibilidade, nós termos vistos pela sociedade, pelo pessoal do Rio Preto, é justamente isso, chamar a atenção pela ajuda que a gente necessita. Tá certo, muito obrigada pela participação no Pó de Doutor. Lembrando que para assistir o Pó de Doutor, basta ligar a televisão aí no SBT, sábado, às 9h30 da manhã, ou então no tela2.com.br. Tá aí, então, esse excelente trabalho feito pelo Asilo, você acompanha neste sábado na telinha aqui do SBT.